E agora, né? Estagnou, mais do mesmo, mais do mesmo, começou a pingar umas oportunidades de fazer participação de programa de calouro, né? Raul Gil, começou a pingar. Nessa época era muito comum, né? Tipo assim, queria um pouco mais de visibilidade, televisão te dava isso. E aí minha mãe, não, vou te inscrever no Raul Gil, na época, foi no Jovens Talentos, no ano de 2010. Foi o meu primeiro programa de televisão. E eu nunca tinha vindo pra São Paulo. Então, ela mandou um vídeo, meu cantando no bar, eles gostaram. Aí chama ela. Só que assim, eles não pagavam despesa nenhuma, então eu tive que fazer a grana da passagem pra vir pra São Paulo a primeira vez. Cheguei aqui, não conhecia nada, não sabia andar de metrô, não sabia o que era isso. Mas vim na raça, na vontade de participar também. Aí participei de algumas seletivas, fui chamada pro programa. E fiquei no ar, fiquei no ar desse quadro por pelo menos aí uns quatro ou cinco meses. Que aí me deu o estalo do tipo, cara, eu vou precisar dar um passo pra trás pra dar alguns passos pra frente. Eu vou ter que abrir mão desses contratantes que eu tenho lá. Já terminei minha faculdade, já concluí. Eu não tenho como ficar lá mais. E aí vim pra São Paulo, fiquei um período legal aqui, só que eu não tinha como soltar completamente, porque era uma renda, né? Deixava de ser uma renda. E aí, enfim, arrumei um empresário, o cara, picareta. Voltei pra Goiânia, é, voltei pra Goiânia. Conheci esse cara lá, não, porque eu vou mudar sua vida. Ele falou, voltei pra Goiânia. No que eu voltei pra Goiânia, o cara me abandonou lá. Um dia ele assinou meu contrato, ó, vou viajar, semana que vem tô de volta. Nunca mais o cara voltou. Primeiro grande baque na minha vida, assim, profissional, né? Artística, né? Falei, putz, e agora? Com quantos anos? Eu devia ter uns, é, 2010 ali, é, eu devia ter uns 24 anos, 23 anos, mais ou menos. Tá. É, 20 e poucos anos. Nova, nova. É, novinha. E aí, pô, o que que eu tô fazendo aqui, né? O cara me abandonou, fui despejada do apartamento, passei um perrengue do caramba. Lá em Goiânia? Goiânia, voltei pra Goiânia, mas voltei na cara e na coragem, confiando no cara. Mas o concurso não rendeu só enquanto você tava no ar? É, isso. E não era uma coisa tão, é, que fez tanta diferença na minha vida, especialmente na vida profissional, financeira, assim. Não retornava da maneira que a gente acha, que eu acho que deveria, né? E aí, pô, beleza, sofri pra caramba, fiquei meio deprimida e, não, não quero mais cantar. Aí minha mãe, não, você tá doida, tem que continuar. Nessa época minha mãe já tava me levando mais a sério. Não, vai dar certo. E aí me inscreveu no The Voice, na primeira edição do The Voice, que foi no ano de 2011. Foi a primeira? Primeira edição do The Voice. Eu participei da primeira edição do The Voice. Que tudo. Não conhecia também nada do programa, tipo assim, eu sei que existia o programa fora do Brasil e eu fiquei sabendo depois que ele já tava fazendo, já tava fazendo a seletiva aqui no Brasil. Enfim, é, participei da seletiva, fui chamada pras peneiras, aí tinha que viajar pra todo lado e comecei a fazer campanha, um patrocinador, voltei pro Maranhão, tá? Mulher. Voltei pro Maranhão. Ah, porque lá você já tinha os contratantes fixos. E saí de lá falando, não, vou pra Goiânia, vou fazer minha carreira em Goiânia, não deu nada certo, voltei com o rabinho entre as pernas, pedindo pra todo mundo desculpa. Não tem uma terça aí? É isso aí. Por acaso, tem uma terça aí no seu calendário? E os caras putos, porque não queria que eu tivesse ido embora, fui, contrariando as expectativas deles. É, vou ver se eu vou conseguir pra você aqui. Mas no final eu consegui encaixar mais umas coisinhas, não consegui tudo, porque enfim, você acaba perdendo, eles acabam colocando pessoas no lugar. E aí, enfim, passei um perrengue do caramba, fiquei mais uns dois anos nessa loucura. Participei do The Voice antes de viver esses dois anos lá no Maranhão, em decorrência do The Voice, eu participei e fui até as finais, assim, semifinal. E aquilo pra mim na Globo foi muito interessante. Eu tive três aparições na Globo que foram bem relevantes pra mim. Pra você ainda era Maiara, né? Maiara Prado, sim. E aí comecei a fazer shows no estado do Maranhão, mas em outras cidades. Comecei a rodar com banda de... Aí, tipo assim, dava carnaval, pô, a banda voadeira tá precisando de uma cantora pra fazer o repertório do carnaval. Não, me chama que eu vou. Tô indo. Aí eu ia. Aí eu ia fazer um batidão de dez shows seguidos, assim, cinco horas a cada dia, pauleira em cima daquele pau de arara, daquele caminhão, sabe? Loucura. Tipo assim, pra tirar um dinheirinho pra pagar o carro, né? Porque esse carro ainda tava lá. O Peugeot tava lá. Lindo. Esperando o boleto que você paga. A parcela. Enfim. E aí, nessa loucura, tipo, o The Voice me deu essa visibilidade, eu consegui dar uma ampliada e viajava dentro do estado. Só que daí, de novo, né? Chegou num ponto que eu falei, cara, e aí fiquei mais uns três anos aí nesse perrengue. De 2011 até mais ou menos 2014 pra 15, que foi quando teve o Mulheres que Brilham aqui em São Paulo, de novo, no Raul Gil. E aí, eles já me chamaram direto, eu não precisei fazer seletiva. Não, vem porque a gente tem um quadro, tinha Mulheres que Brilham, a Ivete, madrinha do quadro, a Bombril tá patrocinando na época, eles estavam patrocinando. Legal, pô. Falei, lógico que eu vou, né? Já tô aqui ralando pra caramba, já não deu nada certo da outra vez, porque a primeira vez que eu participei do Raul, eu fui muito bem. Só que chegou num ponto, eu tinha conseguido esse empresário, o cara mandou eu sair do ar. Falou, não, sai, você tá cansando a imagem. Não vai dar certo, e depois o cara me amando, não acredito? Que raiva. É, muito gente boa. Muito, incrível. É maravilhoso. Você nunca mais ouviu falar dele? Não, não. Mas ele tá me devendo um dinheirinho hoje, viu? A gente resolveu isso na justiça. É. Ah, então você viu ele. Aposentadoria da minha mãe. Não, não vi não. Foi correr pela justiça. Eu entrei na justiça e ganhei a causa. Ah, ganhou? Já, já tô tudo... Ganhei a causa, não ganhei o dinheiro. Dinheiro ainda. Agora é a grana, né? Essa é a parte mais... Paga o que cê der. Isso, vamos lá, meu amigo. Vamos pagar o que der. Tem que ir te fazer aumentando assim? Então, me falaram que vai ter uns ajustes bons. Tem que ter, tem que ser. Lógico. Eu sei que tem umas terrinhas lá em Minas Gerais. Tá tudo bem. Você aceita uma terrinha assim, né? Ixi, tranquilo. Um negocinho ali. Tô doida pra dar um presente pra minha mãe. Nossa, pra minha mãe. A mãe desesperada. A sua mãe tá me dando hoje. Minha mãe mora no Maranhão hoje ainda. No Maranhão? Ela foi pra lá pra morar comigo, ficou lá e eu vim embora. E você largou ela lá? Tadinha. Já já ela tá morando em Minas Gerais. Ela passou num concurso público. Ah, tá. E aí ela ficou trabalhando lá. Mas ela tá vindo. Com mais frequência, cada vez mais. Fica comigo agora no meu DVD, enfim. Doida pra vir embora de uma vez. Ai, pelo amor de Deus, paga minhas contas. Eu falei, calma, garota. Calma que o cara não pagou ainda. A senhora é concursada. Fica tranquila que vai dar certo. Tá mais perto do que longe. Enfim. Ai, não dá, gente. É sério. Não dá, muito bom. Não, segura o seu sucesso aí que vai dar tudo certo. Enfim. E aí, enfim. Você tava fazendo Mulheres que Brilham? Isso, vim pro Mulheres. Então, foi aí que eu te conheci? Foi. Foi nesse período que eu comecei. Na verdade, na verdade, a gente se conheceu em 2016. Eu acho que foi. Certeza que foi em 2016. Porque, no 2015, eu participei do programa, mas eu não conheci ninguém ainda. Tipo, eu não conheci o Fernando. E nessa época do estanque, eu já conheci o Fernando. O Fernando já era meu empresário. Ah, ele que era seu empresário. E ele que me colocou pra treinar com o estanque. Entendeu? Entendi. Então, foi ele que me levou até o estanque pra eu treinar. Mas vocês conversavam assim na academia? A gente era oi, né? Oi, tudo bem e tal. Nada, eu queria ir embora logo de lá. Chegava e já ia embora. Chegava e falava, vamos logo. Que que eu tenho que morrer aqui pra ir embora logo. Eu falei, eu treino no estanque é brincadeira não. Você sai de lá, pior que você chegou. É, é cansativo. É, ele é babado. Mas é isso, dá resultado também. Em 20 dias, você tá com outro corpo. É loucura. É babado, né, filho? Mas, enfim, faca na caveira. É loucura. Mas aí, enfim, eu participei do Mulheres. Eu falei, pô, eu vou, mas eu vou pra ganhar essa parada. Já foi com outro mindset? Foi, outro mindset. Ah, então era tipo um reality que tinha um ganhador. E era só mulheres. E era um programa que ficou, sei lá, acho que ele ficou uns cinco ou seis meses no ar. Era um programa que tinha uma recorrência absurda. Toda semana tinha eliminação. E normalmente esses programas de música sempre rendem muito, né? Música é uma coisa que as pessoas gostam. É, muito. E na época era muito. Tinha um público muito cativo que gostava de assistir esses realities de caloros, né? Especialmente o Raul, que é um dos precursores disso no Brasil, né? Foi um cara que revelou muitos talentos. Luan foi lá. O Hugo Henrique também, um dos meninos mais talentosos que tem na cena hoje. Que eu tive a oportunidade, inclusive, de gravar uma música com ele, que é a Dona do Mel. Tá sensacional. Eu vi um Hugo de chupeta e mamadeira. E eu vejo esse menino hoje. Eu falo, gente, quanto tempo eu dormi. Pelo amor de Deus. Depois sabe que você vai ter que cantar uma... Dar uma palhinha. Lógico. Eu trouxe até o violão pra gente fazer um negócio. Então tá bom. Deixa eu até olhar que horas são. Tá bom. Não, ela não lançou. Ainda falta um pouco pra lançar. Calma, tá chegando a hora. Já já veio. Tá chegando a hora. Fui olhar a hora. Já já veio. Meia horinha. É. E aí vim muito bem, muito intencionada a ganhar, realmente. Fui passando as eliminatórias e tal. E, pô, morei de favor aqui na casa de uma amiga. E, tipo, não tinha grana pra nada. Pô, deixa eu limpar a tua casa, ajudar aqui, pra eu ficar aqui. E foi assim. E aí, assim, eu fiquei. E eu realmente ganhei o programa. No final, ganhei o... Queria ver. E o prêmio era um ano de contrato com uma gravadora e uma gestão, a gestão da minha carreira. E de 2000... Por isso que eu falo que é 2016. Porque de 2015 a 2016, eu fiquei nessa gravadora. Mas deu o tempo certinho. Tipo assim, era, sei lá, dia 1º de janeiro de 2016. O presidente me ligou. Eu falei, então, você pode recolher suas coisas e voltar pro Maranhão, pra casa da sua mãe, porque o seu contrato foi encerrado. Só cumpriu ali o contrato. Exatamente. Gravei um disco, que ele me deu uma caixa, sei lá, umas 10 unidades do disco. Não fizemos absolutamente nada. Não mudou nada na minha vida, assim. Só tive um fonograma, né? Eu consegui um catálogozinho de música. Mas não foi nada expressivo. Experiência, exatamente. Eu achei que a minha vida ia mudar, né? De novo. Tudo bem. Mandou eu ir embora. Falei, não, beleza. Tô sendo demitida, obrigada. Mas, assim, eu não vou ir pra casa da minha mãe, não. Pra ficar tranquilo, eu vou ficar aqui. E aí, eu não fui embora mais. Aí, eu fiquei em São Paulo. Aí, foi quando, tipo assim, comecei tudo do zero de novo. Porque eu já não tinha mais bar. Eu já não tinha mais empresário. Devoiz já tinha passado. Já tinha ido tudo. Mas você fez alguns contatos. Então, aí, o que começou a acontecer? O que eu pensei, né? Eu falei, pô, já tô aqui. Não vou voltar. Faz sentido nenhum eu voltar. Eu vou compor. Eu já fazia. Eu já escrevia pra mim mesmo, assim, pra minha carreira. Mas, agora, eu vou circular nos estúdios pra compor. Pra outros artistas. E, assim, eu fiz. Comecei a criar uma agenda de toda semana e bater na porta de um estúdio diferente. Segundo, eu ia no Dudu. Terceiro, no Pepato. Quarto, eu ia no Ivan. Quinto, eu ia lá no William. Sexto, eu ia no Fernando. E, assim, eu comecei a migrar e me conectar com os compositores. Tem que ter cara de pau, né? Pra fazer uma coisa dessa. E vontade demais. Então, aí, eu comecei. Claro, o Mulheres me deu muito network, assim, dentro do ambiente artístico, musical. Mas não era nada que era expressivo o suficiente pra eu conseguir me conectar. Então, eu tinha que me mostrar como pessoa. Tinha que mostrar as minhas músicas. E isso foi um trabalho de formiguinha. E foi nesse período, de 2016. Que foi quando eu consegui, finalmente, eu fui pro estúdio do William Santos, que hoje é meu grande amigo, produtor, compositor, arranjador. E tem um estúdio maravilhoso, onde a gente ia muito pra compor. Eu comecei a criar uma recorrência muito grande de ir lá toda semana, segunda, terça, quarta, pra compor. E começou a sair muita música legal. Comecei a gravar com alguns artistas pequenos. E aí, as minhas músicas começaram a chegar pro Fernando. Porque o William, na época, tocava pro Fernando nos DVDs. Fernando Zorda, dupla Fernando Sorocaba. E aí, pô, o Fernando ouvia as músicas. E, geralmente, quem cantava as músicas era eu. Tinha lá três, quatro compositores. A gente fazia a música junto e eu cantava as guias. E aí, o Fernando começou a escutar as guias. E falou, quem que é essa menina? Quero conhecer essa menina. Que aí, realmente, foi a virada de chave na minha carreira. E aí, o William me ligou e falou, ó, o Fernando quer vir aqui compor com a gente. Cara, aí foi loucura, né? Falei, caralho.